Gente, vários pontos aqui de Varginha estão ganhando cara nova. Alguns locais já ganharam muitas cores e, claro, não poderia faltar ele, né? O ET, que já é um símbolo aqui da cidade. A Prefeitura de Varginha está revitalizando alguns espaços públicos e resolveu dar mais cor e vida para esses locais. A iniciativa da Secretaria de Turismo e Comércio é transformar alguns espaços urbanos em verdadeiras galerias de arte. O projeto tem como objetivo resgatar a essência e a identidade do município com a ajuda dos artistas locais. Nossa repórter, Lúcia Ribeiro, tem mais informações para a gente. Boa tarde para você, Lúcia. Oi, Tiberia. Boa tarde para você e para todas as pessoas que acompanham o Balanço Geral nesta quinta-feira. É isso mesmo. O pessoal que passa aqui próximo à nave do ET já está vendo que a caixa d'água aqui, né? Bastante conhecida como ponto turístico aqui de Varginha já ganhou uma nova cara. Aliás, está ganhando uma nova pintura, uma nova identidade visual. E o legal é que também a prefeitura colocou um totem aqui com informações para turistas e também para moradores. E a nave do ET também vai ganhar uma nova iluminação. Isso faz parte, então, do projeto da Secretaria de Turismo e Comércio aqui de Varginha. Eu vou pedir para o Mário me acompanhar aqui. Eu vou mostrar os artistas. Eles estão aqui trabalhando nesse momento. Esses são artistas locais, o Marlon e o Matheus, irmãos gêmeos que estão dando cara aqui também. Mas eu vou chamar a Dani Werneck. Ela vai falar aqui com a gente aqui. Pode chegar aqui. A Dani está com vergonha, viu, Tiberia? Mas ela vai falar tranquila aqui com a gente, viu? Dani, conta para a gente. Boa tarde para você. Conta para a gente de onde surgiu essa inspiração para vocês darem essa cara nova aqui para essa Praça da Nave. Primeiramente, boa tarde, Lúcia. Boa tarde, todo mundo de casa. Então, essa inspiração veio através da história mesmo que a cidade já tem, a nave também. Então, aqui, como é um ponto turístico, eles resolveram chamar os artistas locais para estar dando essa revitalização. Eu, os brothers, somos artistas aqui da cidade. A gente está fazendo uma arte em volta de toda a caixa d'água para o pessoal tirar foto, para ficar algo mais instagramável e dar uma alegria mais para a cidade com cores também. O legal, ET vai ter de todas as formas aqui. Nossa, ET é o que mais tem aqui, né? Mas está ficando muito lindo, a gente está muito satisfeito pela oportunidade também. Então, está muito legal. É isso, viu, Tiberia? Então, olha só, já fica o convite, né, Dani? Isso aí. Para o pessoal vir aqui, é um local instagramável. O Dani falou aqui para vir tirar foto, registrar e marcar esses artistas locais também nas redes sociais para compartilhar aí, não só com o Varginha, mas com o mundo, essa arte e essa criatividade que o pessoal vai encontrar aqui em Varginha. É isso, Tiberia. Eu volto aí no estúdio com você, viu? Meu, Lúcia, está bonito demais ali, viu? Tiberia. 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 Tiberia.